Bom dia! Bom dia! Tá de manhã cedo, temos desse jeito, bem colôno. É, bem colôno hoje. Cadê teu boné? Não saiu o sol ainda, precisa botar o boné agora. Ah, ele não se prepara para trabalhar na roça, porque ele vai indo, vai indo e vai fugindo, né? Me esquivando e eu saio fora. Estou preparando, gente. Olha aqui, eu vou chegar pertinho. O Calu podia estar filmando para mim, né? Mas, enfim. Espera aí, gente. Mas parece que ficou legal ontem a estrutura para filmar. Eu vou ajeitar aqui a minha semente para vocês verem o feijão de vagem. Já estou com as mãos sujas, porque eu já estava trabalhando faz tempo. Sementinha de feijão de vagem. É bem pequenininha. Esse feijão, ele, a primeira, eu tenho um pé já, a primeira que eu colhi para agora, né? Estou um pouquinho atrasado meus pés de feijão. É essa aqui, mas ela dá, deixa eu ver, ela dá mais ou menos um tanto assim, mais comprida. Ela dá dois palmos, às vezes até mais de comprimento. E é bem fininha a vagem. Essa é aquela de corda que eles falam, né? Ela tem vários nomes. Em cada lugar tem um nome, né? Eu não sei. Eu uso rimbagem corda, feijão corda. Ela parece uma corda, né? Ela é comprida, né? Ela é comprida. E ela dá um pouquinho fora de época. Não é na mesma época do outro feijão de vagem. Então, e esse ano não deu para plantar muito cedo, porque a terra não tinha nem como fazer um buraco, né? Um buraquinho para plantar o feijão tão seco. Estava muito seco. Agora, graças a Deus, eu vou arriscar plantar um pouco. Eu tô com as sementes aqui no meu vidro, e eu nem tirei da vagem. Eu colhi as vagens ano passado, porque todo ano eu guardo algumas secas, assim como ela está, ó. Então, eu guardo. Se eu tirar da vagem, é capaz de carunchar. É muito fácil de carunchar, sabe? Dos bichinhos pegar. Então, eu colho as vagens, dobro elas e guardo dentro de um vidro. Eu nem fecho a tampa. Nem precisa fechar a tampa. Elas ficam inteirinhas. E não tá carunchou assim? Não, não caruncha bem. Às vezes caem umas sementes também. Ó, tem algumas aqui que a vagem se abre e caem as sementes, mas ele tá bem bonito, não tá carunchado. Então, eu posso bem tranquilo plantar. Então, eu vou arriscar e vou plantar um pouco, não muito, e vou deixar um pouco para plantar mais tarde ou logo depois que terminar o inverno. Eu só queria ter um pouco de vagem ainda esse ano, sabe? Porque eu não consegui colher nada esse ano ainda. Vocês querem junto comigo hoje plantar? Tá barro? Tá ruim de trabalhar? É. Isso que eu tô caindo fora. Tá ruim de trabalhar na terra porque tem barro, mas tá bom porque pelo menos a semente já encontra a terra molhada, fresquinha e germina logo. Então, eu não posso perder essa janelinha que tem. E pra falar a verdade, claro que eu quero chimarrão. Gente, eu fico só olhando, ele vê que eu tô falando, conversando, trabalhando, ele não me dá chimarrão. Eu quero atrapalhar. E daí, como por causa desse tempo que não teve chuvas boas, que não teve nada assim, época boa para a gente plantar, sabe? Que a gente pudesse seguir a risca, eu não vou seguir lua esse ano. Eu tô assim, ó. Tudo que eu tô semeando, eu tô semeando na afobação, aleatoriamente, sabe? No grito, como se diz. Tô dando um tiro na lua. Vamos ver como é que fica daí, né? Sim, alguma coisa eu vou colher. O que eu não colher, eu planto de novo. Só que, né? Isso é o desespero de ter alguma coisa pra colher, né? Eu acho que a maioria do povo tá fazendo aí, na nossa região, tá fazendo isso esse ano, porque não dá pra ir atrás. Tem que ir atrás do tempo, da chuva, né? Molhou, aí temos que plantar, porque não dá pra ir muito atrás de lua, porque não tem tempo pra isso. Vocês ouviram o que ele falou? Voltem um pouquinho, vídeo, pausa aí, e começa de novo. Temos que plantar. Temos. Aham, começar a gravar essas coisas aí, viu? Mas bora lá comigo, que eu vou tirar mais algumas sementes aqui, e eu vou plantar, e seja o que Deus quiser. Tomara que eu vou colher uns feijãozinhos de vagem, pra fazer uma sopa no inverno, fazer uma refogada. É tão bom, tão saudável, né? E é bom esse tipo aqui, viu? Esse tipo, esse comprido aqui, se colher um fininho aqui, ele é muito gostoso de comer, né? Parece que ele não fica aqueles fios, né? É, fibra, ele não é tão fibroso. Ele não é tão fibroso que nem o outro, né? Bem bom. Olá, turminha. Ô, turminha, dá bom dia. Tá bom dia, povo. Vão devorando um mamão que eu joguei pra eles. Tão amando. E aí, tá prontinho. Eu botei esses galhos ali na divisa da gaiola, do meu galão, né, galão? Vai cantar? Pombinha, dá bom dia, pombinha. Pombinha tá quieta, sempre no puleiro ali. Plantei aqui, deu... Nossa, eu nem sei quantos pés, quantos pés, mas eu fiz uma marcação, botei uma estaquinha pra ninguém pisar em cima, nenhum desavisado. Eu botei um pouquinho da palha de arroz carbonizada na escova. Perdão, mas essa terra aqui tá bem boa. E ficou bem na divisa dessa cerca. E como essa cerca é dessa tela com trama fina, não vai ter como eles ficarem botando o bico pra fora e comendo o pé de feijão. Então ele vai crescer rápido, se Deus quiser. E logo eu vou ter feijão. Toda essa borda, então, eu plantei. E aí eu... Ah, quero mostrar. Olha aí, ó. A situação. Fica desse jeito, ó. Mas é assim mesmo. Ó mesmo, ó. Parei de gravar porque a bateria tava fraca também e eu tinha que trabalhar no outro lado do arbusto aqui pra tirar ele, porque, nossa, como se expandiu isso aí, credo. Não sei o que é esse trem. Olha isso. Não dá uma flor, não dá uma fruta, não sei o que é que é essa coisa. E ele vai indo assim, pegando raiz ao redor, onde ele encosta no chão, ele se expande criando raiz. Então, nossa, seria bom se fosse uma fruta ou um legume. Mas tudo bem. Convido vocês pra continuar nos acompanhando. Quando esse feijão nascer, eu vou estar mostrando. Ele vai estar crescendo. até a colheita, como eu já colhi uma vagem no outro pé lá. Só que aquele nasceu sozinho, né? Então, eu não consegui mostrar. Mas fiquem com a gente. Nos acompanhem com a evolução das plantações que a gente tá fazendo e tem muita função ainda pela frente. muito obrigada pela companhia de todos. Tchau, tchau!